Fala galera, eu recebi esse vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho, aonde um grupo de chineses recebem a bíblia e eles ficam maravilhados. Como vocês sabem, as igrejas na China estão proibidas de exibir a imagem de Cristo, do crucifixo e evidentemente que é praticamente proibido a distribuição de bíblias. Mas Deus é poderoso, Jesus é mais que tudo nessa vida e olha a cara de satisfação quando os chineses recebem a bíblia em mãos, eles beijam, eles agradecem a Deus por estar com a palavra de Deus nas mãos. É claro que eles podem sofrer retaliações por causa de professar a sua fé, porque lá você só pode adorar ao Deus Xi Jinping, esse corrupto e assassino ditador lá da China. Então dá uma olhada nesse vídeo e diga se não é emocionante ver as pessoas se emocionarem quando estão com a palavra de Deus em mãos. E deixa aí nos comentários o que é que você achou desse vídeo, ok? Olha o vídeo. Eu acho muito th RTL. GÊMFRES Quando eu estou batendo... Quando eu estou batendo... Quando eu estou batendo... E aí E aí E aí E aí